Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 2, imaginação e incorporação de imagens, exercício 11. Imagine-se fazendo inicialmente algum movimento simples, erguer um braço, pôr-se de pé, sentar-se ou apanhar um objeto. Estude este movimento em sua imaginação e depois concretize-o, imite-o, por assim dizer, o mais fielmente que puder. Se ao concretizá-lo notar que seu movimento real não é exatamente aquele que viu em sua imaginação, estude-o de novo na imaginação e procure depois repeti-lo, até se considerar satisfeito por tê-lo, enfim, copiado fielmente. Repita esse exercício até estar certo de que seu corpo obedece em todos os detalhes, mesmo os mais insignificantes, ao que foi por você desenvolvido quando imaginou esse movimento. Continue o exercício com movimentos e tarefas cada vez mais complicados. Aplique o mesmo exercício para imaginar uma personagem de uma peça ou de um romance, começando com movimentos, ações e conteúdos psicológicos simples. Deixe sua imagem dizer algumas palavras. Em sua imaginação, estude a personagem com profunda atenção, no maior número possível de detalhes, até que os sentimentos da personagem estimule seus próprios sentimentos. Tente incorporar, então, a nova visão, o mais fielmente que puder. Quando incorporar, você poderá notar que se desvia por vezes do que visualizou e estudou pormenorizadamente. Se esse desvio é o resultado de súbita inspiração durante o processo de incorporação, aceite-o como um fato positivo e desejável. Esse exercício estabelecerá gradualmente aquelas delicadas ligações tão necessárias para vincular sua vívida imaginação a seu corpo, voz e psicologia. Assim, seus meios de expressão tornar-se-ão flexíveis e obedientes ao seu comando. Quando trabalha deste modo a personagem que irá interpretar no palco, você pode, para começar, escolher apenas uma característica dentre todas as que se apresentam à sua visão interior. Assim fazendo, você nunca conhecerá o choque que os atores conhecem bem demais, resultante da tentativa de incorporar a imagem toda de uma vez só, num ávido trago. É esse choque sufocante que frequentemente força um ator a abandonar os esforços imaginativos e a cair em clichês e em velhos e sediços hábitos teatrais. Você sabe que seu corpo, sua voz e toda a sua compreensão psicológica nem sempre são capazes de ajustar-se em um curto prazo à sua visão. Trabalhar a imagem pouco a pouco evita essa dificuldade. Habilita seus meios de expressão a processarem tranquilamente a necessária transformação e a se prepararem para anuir as respectivas tarefas que terão de cumprir. Você estará mais apto a incorporar a personagem inteira em que trabalha, se o fizer gradualmente. Acontece às vezes que, depois de apenas uma meia dúzia de tentativas para incorporar suas características separadas, a personagem dá subidamente um salto à frente e incorpora-se como um todo. Enquanto incorpora assim sua personagem, quer exercitando-se, quer trabalhando profissionalmente, adicione à sua imaginação todas as coisas que não anteviu e agora só encontra na realidade. Novas ações, os modos de atuar de seus parceiros de cena, ritmos sugeridos pelo diretor e outras contingências que tais. Com esses novos aditamentos, ensaie a cena que está estudando em sua imaginação e depois incorpore-a de novo no palco ou enquanto estiver realizando os exercícios. Esses exercícios destinados a incorporar suas imagens não tardarão em provar que constituem um meio mais eficaz para desenvolver também seu corpo. Com efeito no processo de incorporação de imagens fortes e bem elaboradas, você moda seu corpo desde dentro, por assim dizer, impregna-o literalmente de sentimentos, emoções e impulsos volitivos artísticos. Assim, o corpo torna-se cada vez mais a membrana sensível previamente descrita. Quanto mais tempo e esforço você dedicar ao trabalho consciente para desenvolver a força de sua imaginação e a técnica de incorporação de imagens, mais cedo sua imaginação o servirá subconscientemente, sem que você note sequer que ela está funcionando. Suas personagens crescerão e desenvolver-se-ão por si mesmas, enquanto aparentemente você não está pensando nelas, ou enquanto está dormindo sem sonhos à noite, ou mesmo em seus sonhos. Também notará que centelhas de inspiração o atingem cada vez mais frequentemente e com maior precisão. Tchau. 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 Tchau.